TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver Tudo é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Timão e Pumba Ratuna Matata Os seus problemas você deve esquecer Tudo é viver, é aprender Ratuna Matata Timão e Pumba Um Banquete à Brasileira Versão Brasileira Dela Arte, Rio de Janeiro Obrigado, campeão Xuxa Você acabou de espantar o jantar Ei cara, que ideia é essa de banho de espuma? Pumba? Não sou eu, Timão Puxa, tá parecendo que é um monte de peixes e estão agitados por algum motivo Eu só imagino o que estão fazendo Você imagina, Pumba Eu sei Só estão fazendo alguma espécie de dança de peixe Entende? Para expressar felicidade e a nossa presença Aí, levando em conta que a gente está no rio Amazonas Eu imaginei que eles fossem as vorazes e carnívoras piranhas Piranhas? Sabe o que está faltando? Um aviso bem grande logo aqui Cuidado, piranhas Que nem esse aqui Cuidado, piranhas Igualzinho a esse aí, mas maior ainda Que nem aquele ali Cuidado, piranhas É? E agora o que a gente vai fazer? Vamos ficar famintos E ficar faminto sempre me faz ficar com fome Sem beicinho Odeio beicinho Escute, Pumba Você acha que a gente vai achar um montão de bichinhos? Todos enfileirados e direitinhos no apetitoso buffet Só esperando pra gente avançar e comer Bife grátis de bichinhos Encontramos o Shangri-La Salada de minhoca com batata Besouros ao molho Coquetel de moscas com frutas Molho de barata Isso é um banquetão Pulgões Ah, Pumba Sabe quanto tempo já faz desde que eu comi pulgões? E eu falo de pulgões dos bons Não daqueles comprados em mercados Eu adoro pulgões Cara, eu sei lá Tem alguma coisa esquisita, Timão Eu não estou sentindo firmeza Qual é? Bola pra frente Boca livre Pode comer como um porco Opa Desculpe, você já é porco Ahah Ah 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 Não Ah 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 E então? 200 quilos chamado Tofu? E o nome dele é... Touro! Jack! Jill! Jade, passe os talismãs pra mim! Ou acabamos com sua árvore genealógica! São vocês que vão ser detonados! Desculpe por ter duvidado de você, Jade! Não haverá mais lições até o final do ano! É isso! Jade! Jade! Se você já parou de sonhar, pode nos dizer qual é a capital da Itália! Pizza? DESTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO As Aventuras de Jack Chan Episódio de hoje, O Macaco da Jade Um gatinho debaixo de um braço e o órfão debaixo do outro Eu saltei pela janela do segundo andar É, eu salvei muitas vidas, mas quando você é um bombeiro Esse é o seu trabalho Obrigado por me ouvir Legal, pai Demais, Drew, mas espere só até ouvir o Jack falar Para descobrir artefatos, o arqueólogo paciente escava o solo com escovas bem pequenininhas Tomando muito cuidado para não danificar nada Às vezes isso leva horas, até mesmo dias Ah, que grande agente secreto Perguntas? Conta para nós quando você detonou um bando de ninjas na montanha-russa no parque de diversões Eu acho que isso não vem ao caso, Jade Quando um artefato é desenterrado... É verdade, ele acabou com uns ninjas Ele tem reflexos incríveis Olha! Au! Jade! A Jade tem uma imaginação incrível Não é, Sr. Sean? É, sim, ela tem E um braço bem forte também Obrigada, por sua causa eu fiquei com cara de mentirosa Jade, o meu trabalho com a sessão 13 é secreto Você esqueceu? Além disso, hoje é dia das profissões e a minha profissão é arqueologia Na próxima vez que formos numa missão eu vou trazer provas Que próxima vez? Você sabe muito bem que não pode ir às missões comigo, Jade E não esqueçam, crianças Na semana que vem vocês apresentarão um relatório sobre o trabalho de seus pais Após os acompanharem no trabalho O Capitão Black descobriu a localização de outro talismã Na Micronécia Nossa! Você ainda acha que arqueologia é chato? Vamos começar aqui E lembre-se, Jade Arqueologia exige paciência Oh, Jackie! Isso só pode ser brincadeira É o talisma do macaco Deve ser o macaco do mar Atrás deles! A mão negra! Rápido, puja! Jack! Olha aqui, vai! Jade, volte pro barco! Oh, sonnigal! Ah! Ah! Quero o talismã. Passa o bagulho pra cá, garota. Ai, tá louco. Ah, vocês vão se dar mal. Parem! Por que tá dando bola pra ele? Me dá pra ser um infeliz. Droga! Jack! A mágica do macaco precisa ser boa. Vamos, funcione logo. Antes que este barco me dê em água... Ai, não foi isso que eu quis dizer. O que aconteceu? Já virou uma vaca feia. Não, já é o Yaki. O talismã. Yaki? Jack? Mude de novo! Esse deve ser o talismã que transforma as coisas. Eu reparei. O que acha se eu transformar o touro em... O que aconteceu? Oi, amiguinho! Quem é você? Onde eu tô? O barco afundou. Meu relatório vai ser demais. Diga a X. Ei, macaquinho, isso não é pra você. Mesmo que fosse, tem o seu desenho nele. Oh, não. Jack. Toru, e aí? E aí, tudo bem? Oi, cara. Temos que encontrar o talismã. E como vamos saber se Xan e a garota ainda estão vivos? Jack! Oh, Jack! Jack! A gurila! Jack! 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 Seu barco afundou. É verdade, tio. O barco afundou. Mais uma coisa. Jade está contalismando o macaco. Jade é uma boa menina. Mais uma coisa. Os bandidos a estão perseguindo. Ela precisa da sua ajuda. Agora! Jack! Jade! É esse o talismã que transforma uma coisa em outra. Transforma este tronco em uma arma de raio. Não! Isso é uma raia! Mande de novo! Mande de novo! Acho que isso é transforma em animais. Neste caso, que tal tirar esses ratos do meu pé? Ratso? Uau! O talismã! Ah, tá! Porco da terra! E papo, tamo girafa! Eu preciso me esconder! Puxa a vida! Me transforme num macaco! Pra onde ela foi? Acho que por ali. Nossa, essa foi por pouco. Tá legal, agora me transforme de novo. Ei! Não deu certo. Ai, essa não! Ai, Jade! Você é uma macaquinha! Sabe, eu não entendo. Ela simplesmente desapareceu. Vejam, o talismã está com ele! Um macaco pegou! Atrás daquele macaco! Para aí, macaco! Eu preciso recuperar o talismã. Não importa onde ele esteja. Jade! Jacky! Jade! 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 Uma girafa? Puxa, nós fomos arrastados até a África! Jade! Toru! Jack, esses caras da mão negra estavam me perseguindo, então eu me transformei no macaco. E então um outro macaco roubou o talismã de mim. Choo! Aça! Ah, macacos não sabem falar. Certo, a primeira palavra parece com... Criata! Você parece ser um macaquinho muito simpático, mas eu preciso encontrar a minha sobrinha. Espera, não vá! Espera, não vá! Eu não quero tirar uma foto de você. Isso! Jade? Você... Você sabe onde ela está? Uma flecha! Obrigado! Muito obrigado, macaquinho! Não! Me larga! Me larga! Jade! Me solta, me solta! Ei, para! O que você está fazendo? Dá licença. Adeusinho, mundo dos macacos. Eu acho que não. Esta é a última vez na vida que sigo a orientação de um macaco. Não se mexa. Fique bem aí. Calma, macacinho. Calma. Ninguém vai te machucar. Parem! Um macaco. Cadê a Jade? Ratsul! Aquele ali é o Ratsul? Me digam o que fizeram com a Jade ou eu acabo com o Ratsul. Oh, calma aí, gente burroa. Estávamos correndo atrás dela, só isso. A menina acertou o Ratsul e logo em seguida nós vimos o macaco pegar o talismã. Peraí, a Jade transformou o Ratsul em um rato e ela mesma em um macaco? Soltiu de uma macaca? Jade! A menina é o macaco com o talismã? Nossa! Gente! Jade! Jade... Vem cá. Sou eu, Tio Jack. Gente! Olhem só, Tarzan! Gente, já chega de brincadeira! Para! Eu não preciso tomar banho! Tchauzinha, mamãe! Jade! Desculpe, Jade, mas isto é para o seu próprio bem. Transforme-a de volta! Jade, você quebrou o talismã? Passa isso para cá! Não aconteceu nada! Cheguei! Agora é para ficar! O talismã está funcionando! Vamos transformar ele num cão! Eu gosto de cães! Por que quer transformar ele num animal que você gosta? Então num gatinho! Não, gatos são muito encheridos! E que tal uma barata e a gente pesa nele? Um imu! É! O que é um imu? Como é que eu vou saber o que é isso? Talvez um animal que dê para comer! Um galinha ala xã! Não! Isso... Isso transformaria vocês em canivais! Me transforme de novo! Oi, Jackie! Jade! Então quem é você? O talismã! Elefante! Gente! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Já resolvo isso, irmão! Rato! Você é um flamenco! TEMPORO! Mãe! 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 Tad! Mude de volta. Espero que seja o que estou pensando. Oi, mamãe. Mamãe? Bem-vindo, família. Agora é a vez da Jay de apresentar o relatório. No meu dia no trabalho, Tio Jack e eu fomos mergulhar à procura de artefatos. Mas aconteceu uma grande tempestade e acabamos nafragando. Tá, acredito. E havia macacos e... Pra desenterrar artefatos, o arqueólogo escava o solo com pequenos pincéis. Com muito cuidado pra não danificar nada. Ei, Jack, você tem animais de estimação? Adoro animais. Eles são muito bons para o homem. É seu parceiro, seu amigo. Mas se você tem um animal, você está com ele todos os dias. Eu lembro que há muito tempo eu tinha um São Bernardo. Era enorme. Adoro animais grandes. O problema é que durante todos esses anos eu viajo fazendo filmes. Seis meses depois, quando eu volto, eu digo... Ele me morde. Ele não me ouve mais. Então, não adianta mais. Mais tarde, quando eu me aposentar, vou ter mais animais. Vou sim. Muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um milagre que ninguém esteja machucado. Poço subterrâneo? Tudo de água quebrado? A prefeitura diz que não. É como se simplesmente a água do mar surgisse em Renuade. O Guardião Guardado. Somos sim. Não somos. Somos arqueólogos. Sim, senhor. Não, nós somos parte de um clube escolar. Tem uma grande diferença. Mas se a gente fizer uma escavação de verdade e achar um jarro roache de três asas... Alô, Terra Pranik. Arqueólogos de verdade já cavaram por todo o Rio Grande. E você sabe quantos jarros roache eles encontraram? Zero. E aí você detona os fundos do clube em pizza? E refrigerante. Opa, refrigerante! Desculpa, gente, que eu tô com sede. Olha, você só é o presidente desse clube porque foi você que fundou, não é? É, e você só entrou nele por causa das notas fáceis a mais. Claro, mas os clubes estudantis deveriam eleger os seus diretores, não acha? Tecnicamente, sim. Então eu desafio você pra um debate. O vencedor fica com a presidência. O quê? Você não pode fazer isso. Ele tá falando sério? Ele pode fazer isso? Eu queria poder ser presidente do meu clube de arqueologia sem ter que vencer esse debate idiota. Mas você já não é o presidente do clube? Ah, tecnicamente não. Desencana, cara. Ninguém vai votar no Ike. Ah, mas se você ganhar, nós vamos ter que acabar na terra em tudo. É um clube de arqueologia. Ai, eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? E quando vai ser o grande debate? Hoje é noite. Bom, você já tem meu voto. Oi, Razzle, problemas em Gorme? E eu estaria aqui se não tivesse? Experimenta só. Hum, decadentemente delicioso. Seus pais são muito malas. Temos que fazer alguma coisa pra tirá-los da cozinha. Na ponta dos pés, galera. Como isso aconteceu? Deixa que eu recolho. Que foi? Eu dei a volta. Opa. Aleluia. Valeu. Eu dei a volta. O mar Gormit da costa sul está causando estabilidade tectônica por todo o litoral. Estamos falando de um grande fluxo por uma fenda interdimensional. Lembram daquela inundação no metrô de Vendor e Fals? Todo mundo surfando no metrô? Não é pra rir, garoto. Se o mar Gormit não parar, sua cidade inteira pode ser lavada do mapa. Elementais. Terra, água, floresta. Arro. Repede o guardião. Na cadeira, quem vai sentar? E o guardião é... Água! É você, garoto. Ah, cara, eu detesto ficar parado no painel primal. Eu queria ir pra Gormit, onde está a ação. E... entraram. Ai! O livro de viagens diz que estão na praia da fuga solitária. Por que alguém ia fugir? O que não falta nesse lugar é a diversão. Com licença. Oi. Que cara mal educado. Eu não sei não, crianças, mas sinceramente eu tô meio assustadinho. O que é que eles estão procurando? Galera, a grade tem sinais de um Gormit de fogo na área. É bom irradiar. Ah, tá, foi! Ah, galera? Ah, gente! Olhem no meu olho. Olhem no meu olho. Vocês não podem resistir à vontade do cospe-fogo. Vão fazer o que eu ordenar. E eu ordeno que vocês tragam um sanduíche pra mim. Não, esperem. Não há tempo pra um lanchinho. Vocês vão se juntar aos outros na busca. Ah, Toby, estamos com problemas aqui. Orbis carregadas e prontas pra irradiar. A equipe pode se transformar quando quiser. Não pode, não. O Brutamonte de Larva botou um olho gordo neles. Que papo é esse? É que eles viraram zumbis do cabeção de olho esbucalhado. Mas eu tô preso aqui no painel primal. O que quer que eu faça? Alguma coisa, qualquer coisa. Ele tem razão. Guardião ou não guardião, a coisa é comigo. Agora! Poder estuvar! Gente! Galera! Atenção! Olhe dentro do meu olho hipnótico! Cuidado aí! Ai, não, não pode. Não olha, não! Nunca tente bloquear o meu olho. Nunca mexa com os meus amigos! Você não tem amigos aqui! Peguem ele! Pegar! 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 Fluxo de Poder Elemental, Senhor Scormitts da Natureza, agora, Domínio dos Ventos. Força da Pedra. Energia da Floresta. Pegar, Toby. Eu gosto do que o meu olho vê. Isso tá ficando cada vez melhor. Boa sorte, garoto. Vou ficar aqui pertinho. Pegar, Toby. Nick, sai dessa, cara. Pegar, Toby. Abra seus olhos e aceite seu destino. O quê? Tirem essa fera de cima de mim! Toby, o que você tá fazendo por aqui? Livrando a sua cara. Ah! 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 Areia no olho! Destruam eles! Destruam eles! Destruam eles! Isso vai ficar feio rapidinho. Não há sequer. Vamos levar todos pro vale. Destruam eles! Isso vai dar um tempo pra gente Nem pensem nisso, rapazes Pare com isso, Delos Esses Gormits resistirão ao feitiço do Cospefogo Pelo jeito nós não somos os únicos Me dói ver nosso povo controlado à mercê dos caprichos do Cospefogo Venham, não é seguro ficar aqui fora Cospefogo, procura o coração perdido dos desejos Isso por acaso é algum livro romântico? É um antigo amuleto com magia poderosa As runas dizem que foi perdido aqui nessa praia Boatos, histórias Tem sorte do seu amigo ter chegado na hora O feitiço do Cospefogo ainda estava recente e fraco É, eu sou um herói ou não sou? Você tinha que ser o nosso guardião É, como vamos voltar a ser um guardião cuidando do portal Gormit? Como eu vou brigar pela presidência do meu clube contra o Ike sendo um homem de pedra nas praias de Gormit? Esse clube bobo vale muito pra você, não é? Eu não vou deixar isso acontecer, vamos pensar em alguma coisa É melhor pensar depressa, sem um guardião pra trocar nossas orbes, vamos ficar sem poderes logo E se a gente não fizer nada com os Cospefogo, as nossas duas dimensões vão ficar destruídas As runas dizem que o amuleto está nesta praia Que runas? Na manhã em que Cospefogo se infiltrou nesta câmara Começou o fim para o meu povo Eu estudei um livro sobre runas Narlick no painel primal Por que será que eu não estou nada surpresa com isso? É claro que o Cospefogo quer o amuleto É como uma pedra gêmea Tipo, três desejos? Podíamos desejar voltar pra casa Podíamos impedir o Cospefogo Podíamos salvar a sua tribo Você disse que o Cospefogo esteve nesta câmara de manhã Então ele pode não ter visto isso E sem todas essas instruções, as runas fariam com que ele cavasse no local errado Se isso for verdade, sua habilidade arqueológica é muito impressionante Diz isso pro Ike Pinkney O Nick está com medo de aparecer, senão ele já estaria aqui Ele só está um pouco atrasado É, uma hora De acordo com a carta de direitos, se o oponente não aparecer para o debate presidencial Ele ou ela acaba perdendo o direito de concorrer à eleição Meus parabéns, Ike Você sabe ler Declaro que o Nick acabou de dançar E eu, o Ike Pinkney, acabo de me tornar o novo presidente Meu primeiro decreto como presidente é... Quer ser refrigerante? Ah, muito melhor Vou chutar o Nicholas Tripp do clube de arqueologia Nicholas Tripp já era Eu estou louco para ver a cara do Tripp quando ele souber que foi banido do próprio clube Não pode fazer isso Por que não? Eu sou o presidente, não sou? De acordo com a sua preciosa carta de direitos, você não pode vencer um debate sem divulgar sua plataforma Ah, tá bom Existem muitas razões para vocês votarem no Ike no lugar daquele panaca do Nick Tripp Eu vou citar a lista agora E acreditem, é uma bela lista Ai, onda, Nick Cadê você? Nós não temos o dia todo Já está ficando difícil de respirar aqui Bom, vamos ver o que descobrimos Lua! Pelos senhores do mar Que tipo de magia transforma um poderoso Gormit nesta coisinha fraca? Essa não Sem radiação Vamos cavar Temos que achar o amuleto para poder dar um jeito no cospe-fogo Eu não contaria com isso Bom, quem seria capaz de exterminar essas pragas Gormit? Já sei Élico, o cauteloso E por falar em pouco tempo Ajuda aqui Se pode, colante Você está pesadinha É, mas está de regi É, mas está de regi Tem horas que a gente realmente precisa de um secador de cabelo Ah, almas marinhas Que nojo O zoiudo vai pagar É assim que se fala, garoto É, mas está de regi O que está acontecendo lá embaixo? Não consigo ver nada! Que ironia! Eu tenho esse olho gigante e não consigo ver! Me entende? Não sabe nem a metade! Ah não! Quanto mais alto... Maior é o tombo! Nunca mexa com o meu olho! Alguém aí perdeu um amuleto? Mudou muito bem, Dobby! Ele conseguiu! O coração perdido dos desejos! Dá pra mim? Ou eu... Foi bem bonito, pessoal! Então a lenda é verdadeira... Só tem um jeito de descobrir... Eu só tenho um desejo... Que meu povo fique livre da magia do cospe-foco! Ah! 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 Você e seus amigos acharam o coração perdido dos desejos... Vocês merecem os dois pedidos que restam! Beleza! Eu estou muito afim de um suprimento de sorvete pelo resto da minha vida! Tô, Bia! Brincadeira, brincadeira! Eu desejo que o guardião volte para o lugar dele... No painel primal! Aí, mais de nós! Obrigada por ajudar! De nada! Não pode culpar um cara por tentar, não é? Não é? Que bom que voltaram! Só temos mais um desejo! É bom a gente escolher direito! Ah, eu já escolhi! Você já usou o último desejo? O que foi que você pediu? E por fim, eu devo ser presidente desse clube... Porque o Nicholas Tripp nunca... Nem num milhão de anos... Vai achar uma prova de uma civilização antiga... Como o Jarro Roache de Três Asas! Contemplem! O Jarro Roache de Três Asas! Presidente League! Presidente League! Presidente League! Presidente League! Presidente League! Presidente League! Fala sério! Você podia ter pedido qualquer coisa! Qualquer coisa! É, mas o que seria melhor do que isso? Alô, sapatos! Todos os modelos em liquidação pra sempre! Rapaz mundial! Sem os pais na cozinha quando estamos indo pro painel primal! Sem lições de casa! Sem espinhas! Um encontro com uma supermodelo! Uma supermodelo! Uma supermodelo! A lua brilha sobre um armazém inexpressivo. Inexpressivo, isto é, até vermos um agente tal um pilotoelhado. Cherry, aqui é a Britney. Eu acho que eu encontrei alguma coisa. Operação Babá Espião No dia seguinte, na casa da família Clark. Oi, mãe, o que tem para o café? Bom dia, gente. Oi, pai. Avental legal. Obrigado. Sua mãe e eu decidimos que precisamos de um pouco mais de romance. Então estou preparando o café favorito dela. Torta de espinafre, bolinhos de amora, salada de frutas tropicais e... Peru recheado com todo tipo de acompanhamento. Nossa, é bastante coisa, mesmo faltando seis meses para o dia de ação de graças. E o meu presente para o seu pai é que nós vamos sair da cidade esta noite para comemorar. Sério? E aonde nós vamos? Nós não. Somente seu pai e eu vamos sair. Vocês quatro vão ficar aqui. Sério? Que da hora! Quer dizer, é que da hora para vocês, né? E vocês não precisam se preocupar. Pode deixar que eu cuido de tudo por aqui. É uma oferta muito boa ali, mas não vamos deixar você no comando. Vamos deixar todos vocês com uma babá. O nome dela é Melinda e ela vai chegar aqui às cinco da tarde em ponto. Então não se atrasem. Nossa, eu estou muito ansioso. Ter uma babá deve ser muito divertido. Não brinca. Quer dizer que a gente não vai ter que lavar a louça depois do café. E também vai ser bem legal ter mais uma menina na casa. Eu já tenho treze anos. Eu não preciso de babá nenhuma. Eu não sou mais criança. Ah, é? Fala isso para a mamãe e para o papai, porque eles nem vão ligar. E com essa cara que está fazendo, você parece o maior bebezão de todos. Falando aí, papá. Estou sentado aqui há muito tempo esperando por vocês, viu? Jerry, é você? Correto. Agora tchau, tchau. É hora de espionar. Eu sempre achei que o Jerry era meio maluco e agora isso está confirmado. E aí, qual é a nossa missão, Jerry? Vão investigar o desaparecimento misterioso de dois de nossos melhores agentes. O que você quer dizer com o misterioso, Jerry? Misterioso, porque eles sumiram sem deixar rastro. Num minuto eles estavam na missão, no outro tinham sumido. Jerry, aqui é a Britney. Eu acho que eu encontrei alguma coisa. Infelizmente, essa transmissão é tudo o que nós temos. Ela estava investigando o desaparecimento de um agente chamado Jim. Pena que só pudemos ver o reflexo na janela de vidro onde a Britney estava olhando. Correto. Agora vou mostrar seus equipamentos. Lee, poderia me ajudar? Claro, chefe. Hoje nós temos o parapente portátil. O escudo guarda-chuva. Uh, funcional e lindo. A feroz câmera fotográfica portátil. Nossa, que tecnologia incrível. E por último, mas não menos importante, a super, super, super... A também conhecida prancha de surf supersônica silenciosa de sete lugares. O equipamento de surf mais moderno. Isso é demais. Ao invés de surfar sozinho, eu posso surfar com mais sete. Oh, céus. Parece que outro agente, o Blaine, está em perigo. Não se preocupe, Jerry. A gente vai cuidar disso. Excelente. Agora vocês vão para Mônaco. Costa do Mônaco, Riviera Francesa. Missão 593. Uau, aqui está um belo local para um possível rápido. Ainda bem, Costas, porque eu estou a seguir uma chamada de SOS de um iate aqui à frente. Eu penso que teremos mais hipóteses de parar o vilão se nos aproximarmos no modo furtivo. Cala-te, carinha de bebê. Eu vou mesmo fingir que não disseste isso. Finalmente, um dispositivo tão suave como nós. Ali está, espiões. O iate. Nesse caso, está na hora de uma açãozinha das equipas duplas. Viu alguma coisa estranha? Você sabe, fora seu irmão de 13 anos que precisa de uma babá. Muito engraçado. Nossa, menino, tem alguém aí. Fique parado aí. Fique parado aí. Agora vocês é que vão ter que parar. Se se mexerem, os líquidos vão se misturar e explodir. Claro, se ninguém se mexer, o pavio vai incendiar os líquidos. Mesmo assim, e adeus, espiões. Monaco passou de glamurosa para a traiçoeira. É melhor a gente pensar rápido, porque esse pavio não vai durar muito tempo. Então acho que vamos ter que sair de uma vez, quando eu disser três. Um, dois, três. Valeu, menino maravilha. Depois você me agradece. Agora temos que deter um cara muito mal. Ótima ideia, só que agora ele está fugindo com a nossa prancha de surf. É, bom, pelo menos ele deixou uma pista. Deixou? É, uma substância emborrachada meio estranha. É melhor a gente ir até a Upi e analisar isso rapidinho. Desculpe, irmãozinho, mas nós precisamos ir para casa e analisar rapidinho. Além disso, a babá do livro é chegada aqui a por cima. Desculpe, irmãozinho, mas nós precisamos ir para casa. Ainda bem que a gente conseguiu chegar a tempo. Oi, eu sou Melinda e estou muito feliz por estar aqui. Ah, também estamos bem felizes. Afinal de contas, você foi muito bem recomendado. Não precisa se preocupar depois que forem. Todos vamos ter momentos inesquecíveis. Então é melhor irmos andando agora. Tchau, crianças. E aí, quem quer ajuda com o dever de casa? Ah, depende. Você sabe alguma coisa sobre a ciência da computação? Bom, eu sei só um pouquinho. Eu estudo isso na faculdade. Fala sério, você também curte tecnologia? E você, Megan? Como eu posso te ajudar? Ah, acho que nada. A não ser que você fale francês. Ui, xerri. Eu estudo francês. Computadores e outras línguas também. É boba demais para ser verdade. Olha, eu não tenho o dever de casa, mas eu preciso treinar minhas habilidades com a bola. Vou ter prazer em te mostrar tudo o que eu sei. E é muito, já que sou a melhor do meu time da faculdade. Demais! O que posso fazer por você, Lee? Nada. Eu tenho tudo sob controle. Claro, muito controle, garoteu. Bom, meninos, é hora do jantar. Me digam o que querem comer. Eu vou querer um hambúrguer. Samada, por favor. Uma pizza com tudo que eu tenho direito. Sem problema. Eu posso fazer tudo. Então, você não é só inteligente e atlética, mas também uma ótima cozinheira. Eu acho que sim. Beleza, então eu vou dizer. Você é a melhor babá do mundo todo. Obrigada. Então, o que você vai querer, Lee? Eu sou uma fera em fazer carinhas de bacon com ovos. Eu já tenho idade para fazer a minha própria comida e sem carinha nenhuma, tá? Uau, tudo sob controle, doutor Sabidão. Muito bem, meninos, é hora de filme. Vamos assistir a história do Garoto Mágico, as Crianças Espiãs ou as Aventuras das Irmãs Gêmeas? Eu quero assistir todos. É. É isso aí. Então, eu acho melhor fazer muita pipoca. Certo, Lee? Nada a ver. Eu não estou interessado em ver nenhum filme bobo de criança. Ah, é mesmo? Então, por que você gastou três meses de mesada para comprar a trilogia do filme daquele pinguim? Me dá isso aqui. Ah, qual é o problema de gostar de desenho de pinguim e não fazer a própria comida? Eu sou um espião profissional. Eu não posso ser tratado como criança. E eu vou provar o quanto eu sou adulto, dando-o fora daqui. Graças ao parapente portátil, ninguém vai me pegar. E aí, o que eu faço primeiro? Vou visitar um amigo, vou ver um jogo de futebol ou vou ver um filme para adolescentes? Lamento ligar tão tarde, mas eu tenho uma informação importante. Depois de analisar a amostra que mandaram, verifiquei que a substância é uma espécie de pele sintética. E o que isso significa? Seja lá quem for, está usando um disfarce. Então, sejam bastante cuidadosos e cuidem uns dos outros. Por falar nisso, eu não estou vendo a babá de vocês onde ela está. Não sei, ela estava aqui quando a gente dormiu. Vamos, não podemos deixar que nada de mal aconteça a ela. Tudo bem, não foi só a Melinda que sumiu, o Lee também. Então é melhor a gente investigar em TJ. TJ? É, todos juntos. Ah, isso não será necessário. Melinda, está tudo bem com você? Claro que está, bobinho. Beleza, e o Lee, onde ele está? Ele saiu, mas eu vou te levar até ele, assim que eu estiver bem mais confortável. Melinda? Eu não acredito, você enganou a gente. Desculpe, é o que espiões malvados fazem? Espiões malvados? Do que você está falando? E o mais importante, onde está meu irmão e os outros agentes? Você vai se encontrar logo com ele. Mas não tão cedo quanto você pensa. Tá legal, isso foi uma grande trapaça. Desculpe, mas é isso que os espiões bonzinhos fazem. Cara, e pensar que eu estava começando a ficar apaixonado por ela. Me diz de novo, por que estamos escondidos no armário, Mark? Porque foi o primeiro lugar que veio na minha cabeça. Tá, mas o que a gente vai fazer agora, espertinho? Descobrir com quem a gente está lidando. Ainda bem que eu peguei um close. Fala sério. De acordo com o banco de dados, o nome dele é Mel. E ele era um agente da Whoop. Um dos melhores espiões que a agência já teve. Isso explica por que ele deu conta de tudo. Do disfarce e até da preparação da comida. Mas o que deu errado? Quando ele não foi promovido, ele virou malvado e tentou explodir a Whoop. Ele estava na cadeia, mas conseguiu fugir. E agora ele está sequestrando espiões para se vingar? Só tem uma pessoa que pode responder isso. O Lee. Então vamos ligar para ele agora mesmo. Ele não atende. Então vou mandar um SOS para o Jerry. Enquanto isso, se quisermos salvar o Lee e os outros, vamos ter que pegar o agente Mel. Onde estão, pequenos espiões? Saiam de onde estiverem! Olha ela! Não, não, quer dizer, ele. Vamos mostrar para ele a velha emboscada da família Clark. Boa ideia. Esperem eu dar o sinal. Calma aí. Agora! E agora? Quem pegou quem? Vocês não vão me pegar tão fácil assim. Porque além de eu ser muito esperto, legal e charmoso, eu também sou mestre de espião-jitsu. Não, 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 não. Cara, quando a Melinda disse que a gente ia ter momentos inesquecíveis, ela não estava brincando. Para mim já chega, seu espião malvado. Está na hora de acabar com isso de uma vez. O nerd de computador tem péssima pontaria. Mas ele tem um irmão jogador de futebol para dar uma ajuda. Ou não. Muito bem, crianças. Já chega de brincadeira. Está na hora de mostrar quem manda aqui. Agora é comigo e com o escudo guarda-chuva. O que? Beleza, mandou bem, maninha. Pegamos ele. Agora temos que achar o Lee e os outros espiões. Então sugiram que voem comigo. O Lee e os outros espiões. Eu vim assim que recebi a vossa mensagem. Bem, aqui vai outro alerta vermelho para si. O antigo agente da OOP, Mel, é que está por trás dos raptos. É claro. Ele está a raptar os espiões que foram promovidos no lugar dele. Eu devia ter percebido isso mais cedo. Bem, graças à Megan ele já não é nenhuma ameaça. Agora só temos de encontrar o covil dele. É uma pena que não haja médiums entre o pessoal. Quem precisa de médiums quando se tem um vídeo? Repete. Jerry, pode passar de novo a transmissão que a Britney mandou? Jerry, aqui é a Britney. Eu acho que eu encontrei alguma coisa. Olha! Eu só estou vendo uma mancha. Não é uma mancha, Megan. É uma imagem refletida no vidro. Se eu deslocar e der um zoom nela, podemos ver o que é. Ei, é uma placa de neon e parece um chapéu. Segundo o computador, está localizada na área de armazéns da cidade. E isso quer dizer que Lee e os outros estão no prédio da outra rua. O que a gente está esperando? Vamos voar depressa para esse lugar. Já estamos vindo, espiões. Não, 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 não. Sem querer pressionar, é melhor correr, meninos. Os pavios das bombas estão quase acabando. Não precisa dizer o óbvio, Jerry. Ainda bem que tem sistema de combate a incêndio em todo o teto. Tudo o que a gente tem que fazer é achar a chave e ligar. Lá está ela, do outro lado do salão. Ainda bem que a gente tem nossas botas com propulsores. Espera um pouquinho aí. Eu não acredito. A gente nunca vai ter uma missão fácil. É, acho que não. O único jeito de a gente chegar naquela chave é andar por cima das bombas. Muita calma, meninos. Isso é como andar em toras sobre a água. É, só que toras não explodem. Coloquem um pé na frente do outro e pensem no Lee. Na parte que eu quero salvar ele ou na parte que eu quero matar ele por ter fugido? Pode matar ele depois. Agora temos que formar uma escada humana, do maior para o menor. Eu já ouvi sobre a união familiar, mas isso é ridículo. Tudo bem, Tony. Menos conversa, mais ação, por favor. Menos conversa, mais ação, por favor. E aí, pessoal, muito obrigado por terem me salvado. E me desculpem por ter agido como um bebezão. Ah, bebezão é pouco para o que você fez. A Megan tem razão. Sair de casa foi a coisa mais imatura que você podia fazer. É, eu sei disso. Mas não vai acontecer de novo. Gente, eu não quero ser chato, mas a mamãe e o papai vão chegar em casa daqui a pouco. Ai, é verdade. E além de não estarmos em casa, a casa está uma bagunça geral. Tá, mas por quê? Isso não vem ao caso, mas sem estresse. Porque o tio Jerry aqui vai cuidar de tudo. Casa da Família Clark, alguns minutos mais tarde. Vejam só, é o Hulk da Rupio, o robô de limpeza e reparos. Que demais! Eu quero emprestado quando o lado do Tony no quarto fica bagunçado. Quantas vezes eu já disse, eu não sou um bagunceiro, eu sou artístico. Chegamos! Sentiram nossa falta? Mais do que você pode imaginar, mamãe. Cadê a Melinda? Eu estou aqui! Vocês se divertiram no passeio? E muito! É por isso que vamos viajar mais uma vez, na semana que vem agora. Vai poder cuidar das crianças? Ai! Ai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tudo na vida de um homem tem um limite. Tchau, 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 tchau.